O programa Alternativas de hoje Está aqui na casa do senhor Luiz Fernando Na casa e na propriedade da Marcilena e da filha Milena E eles vão falar pra nós aqui como é que eles estão organizados O que produzem e o que eles têm para oferecer A comunidade de Tapes, enfim, a região e até para o Brasil Luiz Fernando, como é que assim está organizada a tua propriedade Que tamanho, como é que você organiza a produção Vocês três, a família toda A propriedade são 20 hectares Nós produzimos diversidade de vários produtos Desde arroz, aipim, mandioca, milho E uma série de hortaliças nós produzimos aqui Lena, mais popular Lena, né? Como é que é o trabalho das mulheres na propriedade? A Milena ajuda na lavoura também, mas não em casa Mas eu também na lavoura Na plantação, na capina, na colher, né? Pra arrumar, pra fazer as entregas, né? Pra que a gente tem que fazer lá pra levar pra prefeitura Tudo é nisso Todos trabalham Tem outro filho, o Wesley, que também trabalha A Fernanda Tudo é agricultura familiar mesmo Milena, aqui na propriedade de vocês O que mais você gosta de fazer na agricultura? Eu, o que eu mais gosto de fazer Eu acho que é cuidar dos bichos Que tipo de animais vocês têm aqui? Gado, galinha É, os animais que a gente cria Antes a gente criava pato Mas como a gente tá com plantação de hortaliças E outros alimentos Eles comem muito e não deu pra criar mais Muito bem Luiz Fernando Você me falou de que Não está 100% orgânico, agroecológico Está num processo de transição O que é que fez vocês, como família Alterar essa matriz tecnológica Do convencional pro orgânico? Em primeiro lugar, eu acho que é uma questão de saúde Em segundo lugar, a natureza Que é muito agredida com agrotóxicos Que a gente vê aí, nas experiências Tem lugar aí no nosso estado Que a gente vê Aí que nem a grama nativa não nasce mais Devido ao acúmulo de agrotóxicos Que vem causando essas erosões Tudo, porque não tem mais vegetação no solo Pra segurar a terra E a Helena O que você sentiu de diferente Que aconteceu na vida de vocês E aqui na propriedade mesmo Nessa transição Tem mudanças assim ou não? Melhorou bastante, sim Devido à saúde, né? Tudo sem agrotóxico Melhora bem mais a saúde da gente, né? E até pra lidar a gente mesmo Com manusear essas coisas De agrotóxico prejudica mais a saúde da gente Tudo natural é melhor, né? Tem algum fato assim Que aconteceu na saúde de vocês Que vocês perceberam o que que alterou? Sim, o sabor das plantas, né? As coisas que a gente colhe Tu sente o sabor da... Uma cenoura, tu sente o sabor dela Que ela é docinha, né? Não é um gosto dessas outras Que tem do adubo Beterraba também Tu sente o sabor das frutas Das hortaliças assim Bem melhor O tomate é bem maciozinho É gostoso de comer Milena, e você vê um comportamento Diferente nos animais? Os animais eles são calmos Como todos os outros Mas eles se alimentam melhor Parece que eles não ficam tão agressivos Quando estão um ovo, por exemplo Do mercado ele é mais aguado O de casa ele já é mais consistente E o sabor é diferente Tu sente o sabor do milho Do arroz que tu deu pra ele É bem melhor Toda alimentação é mais saudável E sempre vai ser Uma coisa bem diferente Do que a gente tá acostumada Comer hidroxializado Com um agrotóxico É isso aí A natureza, né? A agroecologia A produção orgânica Ele é um sistema integrado Não é uma separação de algo, né? Tudo vem no conjunto, né? Aqui nós temos A semente de abóbora Melancia A gente tudo colhe aqui, né? E guarda a semente Pra plantar no outro ano Aqui a semente de mogango de pescoço Esse aqui é mogango de pescoço Feijão amendoim Milho cunha E feijão de vache Aqui é semente de mogango redondo E desse lado É semente de moranga A vermelha Que é uma redonda Agora Como é que Pra onde vocês comercializam Toda essa diversidade de produção Eu tava percebendo aqui Que vocês têm a produção Da própria A semente Vocês produzem certamente aqui E todas as nossas sementes São produzidas aqui As nossas sementes aqui Tudo produzido aqui Nós comercializamos É Pras escolas Tanto municipais Como estaduais São vendidos Todos os nossos alimentos pra lá E algum produtor Que vem aqui buscar E tem um supermercado também Que compra de nossos Também É que nós comercializamos aí E vocês compartilham também Com os outros agricultores Aquilo que vocês têm Um excedente de semente De rama Compartilhamos Sim com o nosso grupo E assim Tem um grupo aí Que nós compartilhamos E até alguém que não é Nós conseguimos rama Semente Diversos tipos de sementes Eu vi que você reagiu Na hora que eu falei Da partilha Vocês participam De algum grupo De agricultores Que trabalham Orgânicos Ou só vocês Como família Como é que vocês Se organizam Com os demais agricultores É Através da EMATER Da prefeitura As reuniões Que acontecem Que nem um grupo De orgânicos Fazem reunião Numa casa Daquele produtor Todo mundo se reúne lá E aí Outro mês No outro E assim Vai indo É participação De todos Do grupo Dos orgânicos E através Da EMATER E da prefeitura Que a gente se encontra Com os agricultores Da agricultura familiar Que entrega Para a prefeitura Também faz a reunião Todos Se organizam Todos juntos Se reúnem Milene A juventude Vem nessas reuniões Também Participa Gosta Porque eu estou vendo Que aqui A resposta Ao modelo De agricultura Ao projeto De agricultura Que vocês estão Desenvolvendo Ele inclui Ele é De inclusão Social Inclui A mulher Com atividades Agrícolas Inclui A juventude Que permanece No campo Não vai Para a cidade Buscando Outras alternativas Às vezes Que não são Bem sustentáveis E como é Como é que você Vê a participação Da juventude Nesse projeto De agricultura Bom Os meninos São muito participativos Por causa da plantação De arroz Mas os meninos Eu vejo muito pouco Eu acho que nós Deveríamos se envolver Um pouco mais Com a agricultura Junto com nossos pais Mas tem meninos Que participam Das reuniões Que plantam Trabalham junto com os pais Eu acho uma atividade Muito legal Porque está ajudando Os pais Está aprendendo Porque vai dar sequências Mais adiante Para a nossa família Para a nossa família Para a nossa família E 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 para a nossa família